Hoje é mais um vídeo daquela série de conteúdos de receitas na Air Fryer que eu tô fazendo pra vocês. E hoje eu vou fazer aqui na minha Mondial a receita que a gente mais faz aqui na minha casa, que é a asinha na Air Fryer. Super fácil, super prático, não tem como não gostar. Então pra vocês hoje, asinhas na Air Fryer. Assiste aí! O tempero é super prático. Tô aqui com o meio da asa, só a parte mais carnuda da asinha. Mas pode fazer com a coxinha da asa também. Só não gosto de fazer com a asa completa, porque aquela pontinha da asa costuma queimar. Seja na churrasqueira, seja no forno, seja na Air Fryer, aonde você vai fazer aquela pontinha queima. Então eu prefiro tirar ela. Então, asinha, tô aqui com mais ou menos um quilo de asinha. Cúrcuma, e vou colocar aqui quatro dentes de alho ralados. Prefiro usar o dente de alho ralado, porque penetra mais, ou seja, tempera mais rápido. Se você for deixar marinando de um dia pro outro, pode ser picado, não tem problema nenhum. Você pode usar a páprica que mais gostar. Se você gosta de uma coisa mais apimentada, vai na páprica picante. Gosto de álcool de doce, páprica doce. E agora, se você vai comer com crianças, vai na minha, páprica defumada. Aqui, como a gente sempre faz pras crianças, a gente vai colocar aqui, ó, páprica defumada. Dudinha, Joaquim, amam essa asinha. Páprica sem miséria também. Ela vai dar uma cor muito legal, além de um sabor bem pungente. Um pouquinho de salsinha picada. E vou jogar aqui uma pitadinha de aioli do assador. Mais ou menos uma colher de sopa. Um pouco de vinagre. E aí é só misturar. E aí você vai levar pra geladeira por uns 20 minutinhos. Como vai vinagre e o alho ralado, pouco tempo marinando vai ser o suficiente. Quando tiver faltando mais ou menos uns 5 minutinhos pra sair da geladeira, você já vem aqui, ó, e põe na temperatura máxima, 200 graus, e coloca pra aquecer. 5 minutinhos depois, já vou colocar aqui as nossas asinhas. De verdade, esse temperinho aqui é incrível. Vai ficar sensacional. Rapaz, essas asinhas aqui são lá de tu, viu? O tamanho das asinhas. Mas não tem problema. Você pode colocar uma por cima da outra, porque a gente vai misturar elas na metade do tempo. Aí é só mandar pra fryer. 10 minutos a 200 graus. Enquanto isso, já vou aproveitar pra dar um recado pra vocês. A Airfire Mondial Barnetão tá com preço especial, hein? Entra no site da Mondial, porque o preço abaixou. Opa, pai, é difícil alguma coisa no Brasil abaixar, mas a nossa Airfire Mondial Barnetão abaixou. E, ó, além dela ter essa cor exclusiva, tem minha assinatura ser linda, ela ainda tem esse QR Code aqui. Nesse QR Code você vai encontrar várias receitas exclusivas pra você tá fazendo aí na sua Airfire. Ou seja, tem uma Airfire em casa, quer fazer algo diferente? É só bater a câmera no QR Code do Netão ali, você vê a nossa playlist e fala, Puxa, eu vou fazer hoje um Pão de Alho Barnetão, vou fazer a Zinha Barnetão. É uma playlist pra organizar as suas receitas, aliás, as minhas receitas feitas pra você. Então, não come bola, entra no link na descrição que a Airfire Mondial Barnetão tá com preço especial. 10 minutinhos aqui, vamos tirar pra dar aquela... Olha só, tá ficando bonita, hein? Pessoal, sincero, sincerão, sincero de verdade, como eu sempre sou com vocês. Eu esqueci de colocar o sal. Quem nunca? Quem nunca esqueceu de colocar um sal na vida? Comenta aí. Eu me solidarizo com o Netão. Se você já esqueceu de colocar o sal. Então, ó, vou colocar aqui um pouco de sal, de parrilha e de pimenta do reino. Vai aqui dentro mesmo que vai dar certo. Fé no pai, nossa, você vai do ponto que não vai ter erro. E aí eu vou dar uma misturada aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó, misturar elas e virar elas. Nossa, esse trem aqui tá com um cheiro que vocês não fazem ideia. Asinhas ajeitadas, todas viradinhas aqui. Botar aqui e botar mais uns 10 minutinhos. Nossas asinhas já saíram. Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tostadinha, do jeito que a gente gosta. Vou arrumar elas aqui. Nossa, olha a crocância. Nossa. Ó, dá um close aí, porque isso aqui tá maluco. Olha esse trem. Pra ficar perfeito, a gente vai jogar um molhinho barbecue por cima, um gergelim mesclado. Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que tá isso aqui, ó. Ou vê aqui, ó. Desliga só na crocância, nesse corinho da nossa asinha. Ah, maluco. Tostadinha por fora. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Vou colocar o molhinho barbecue por cima. Deixa eu terminar aqui. Essa asinha é a receita que a gente mais faz na fryer aqui em casa. A sua e as crianças amam. Inclusive, eu já vou deixar essa aqui pronta pra eles quando chegarem. Vou comer mais uma aqui. Vou colocar aqui, ó, o molho barbecue. Gergelimzinho mesclado. E a cebolinha. Vai dar aquele ar da graça. Esse é um prato que você pagaria um preço razoável em qualquer restaurante. Provavelmente não ia ficar tão boa quanto essa daqui. E na airfryer, você faz a 200 graus, ela fica bem tostadinha por fora. Então, ela fica muito suculenta, desmanchante por dentro. Não fica seca. Faz, depois volta aqui e deixa o comentário. Pessoal, vídeozão rápido e fácil hoje. Tava devendo pra vocês o vídeo da asinha na airfryer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário. Manda pros amigos. Manda pra pessoa que você gosta e fala, faz pra mim. Cara, não tem como não fazer. Você viu que nem me esquecendo o sal, continuou dando certo. Tamo junto. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu. Eu vou deixar pra Su, que ela já viu o que eu postei no Instagram que eu tava fazendo. Ela falou, vai deixar pra mim, né? Tem 11. A gente deixa uma pra ela, uma pro Joaquim, uma pra Duda. A resta a gente pode comer. Fechou? Hummm. O urbói brilho junto. Bom, hein? Sua pra sanguru.